Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui como ex-aluna de jornalismo do Departamento de Comunicação Social. Me formei em 2009 e hoje, junto com alunas do CESI de Ambrojo, onde eu faço questão de atuar e ajudar na eletiva de jornalismo, e com a professora doutora Fabrina, que é coordenadora na escola e também professora aqui da Universidade de Taubaté. E, mais uma vez, obrigada às pessoas que estão aqui, alunos, familiares nossos, colegas e funcionários aqui da UNITAL, que estão contribuindo, vocês que estão assistindo a gente também pelo YouTube. É muita alegria falar de um tema, até me arrepia, gente, de verdade, porque é um tema que eu amo. E, desde novinha, desde o meu ensino médio, eu já produzia jornal escolar por mim. E, obviamente, junto com um currículo escolar. Hoje, a BNCC, ela traz uma oportunidade dos alunos, dentro das competências gerais, aprenderem, tanto no ensino médio, quanto também no ensino fundamental 1 e 2, que é a cultura digital e a comunicação, a quarta e a quinta competência. E, ali, o currículo dos alunos, os professores precisam trabalhar, inclusive com notícias, releases, jornal escolar, caso eles consigam, porque a gente precisa também entender que o processo formativo da escola necessita de um espaço, precisa também de uma construção e do ensino e da formação dos professores na área, para poder conseguir atribuir as aulas. Vou dar um exemplo, que eu estou muito feliz aqui, que temos alguns alunos de designer gráfico, e para os alunos produzirem um jornal escolar, nós temos que ter designer, porque senão eles não vão conseguir desenvolver a peça. E aí, como que a gente pode fazer? Então, muitas das vezes são parcerias, são professores que entendem e acabam ajudando, contribuindo como monitor ou professor de informática, que muitas vezes conhece. E aí, cabe a formação desses profissionais para que possam conduzir aos nossos alunos. E o que eu estou muito mais feliz ainda é que o quanto a escola se exige, e depois a professora doutora Fabrina pode falar um pouco mais, e as alunas também, o quanto a escola abraçou a ideia e viu que isso pode melhorar, desde o IDESP, no estado da IDESP, desde o IDESP até, inclusive, a condição do ser humano como aluno, a formação do aluno no pensamento crítico, na construção de uma boa redação, na fala, nas oportunidades de trabalho, porque, quando a gente faz uma eletiva de jornalismo, a gente já pensa no mercado de trabalho também desses profissionais, desses alunos e alunas que estão aqui. E aí, eu quero agradecer a professora Vivian e a professora Eliana Márcia, que são as professoras responsáveis por essa eletiva, que decidiram abraçar, que estão até hoje conduzindo no segundo semestre. E agora, então, eu passo a palavra para a professora Fabrina contar um pouco sobre a história da escola, a escola, e também como professora aqui da Unital. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, a convite da professora Ellen. Eu sou professora aqui na universidade já faz mais de 15 anos, na educação básica eu estou há mais de 20 anos, e a gente faz uma ponte entre a escola pública e a universidade, e isso é muito rico para ambas as partes, tanto para a universidade quanto para a escola. A gente, no CESI de Ambroje, a gente tem algumas disciplinas, que são chamadas de disciplinas eletivas, e essas disciplinas eletivas a gente pode escolher, o professor escolhe em função do projeto de vida dos alunos, e essas disciplinas são rotativas, cada semestre vai mudando, as que, de certo modo, têm uma certa, um certo, um quórum maior, vai permanecendo. E jornalismo foi uma delas. Então, os meninos de DG, a gente precisa de parcerias, as parcerias são muito bem-vindas na nossa escola, como a Ellen, é uma parceira nossa lá. Tem outros professores que são parceiros, e tem outros, tem uma professora de francês que deu uma eletiva para a gente também, que foi muito bacana. Então, os meninos aí são bem-vindos para fazer um projeto com a gente lá de parceria na escola. e a gente é assim, em BoBio a gente já se chama como parceira, que esse é o nosso intuito. Essa é a minha visão enquanto professora, minha visão enquanto coordenadora de área de ciências humanas, de que a escola está de braços abertos e ela precisa de parceiros, parceiros que queiram realmente mudar a escola e mudar o mundo, porque a gente muda o mundo dos alunos da nossa escola. Um mundo, um aluno, é um universo inteiro que a gente muda. Quando a gente vê eles falando nossa, professor, isso mudou a minha vida, nossa, professor, vou começar a olhar o mundo com outros olhos. E isso, para a gente, é muito gratificante. Então, assim, é um convite que eu faço para quem está em casa também. A nossa escola está aberta para quem tiver um projeto, tiver uma parceria, quiser contribuir. A gente tem as disciplinas eletivas que ficou aí o convite para todos e aqui também para todos vocês. Então, obrigada. Antes da gente iniciar sobre educomunicação, que é um tema, é uma palavra grande, mas tão importante quanto comunicação e educação dentro de um ambiente escolar ou até mesmo para a nossa vida. É só colocar aqui que a participação do professor Galvão, ele está fazendo o possível para chegar, mas hoje ele é o mestre de cerimônia da abertura do congresso. Então, para falar, você pode passar para mim, por gentileza? Eu gosto muito de falar sobre educomunicação, como eu comecei a minha fala aqui, dizendo que levou a minha vida a ser jornalista com meus 15 anos, quando eu já comecei a fazer um jornal, indo para o ensino médio. Eu estudei na escola pública e fui desenvolver um jornal, porque eu acreditava que um dia eu ia ser repórter, até que eu descobri que eu nasci no dia do repórter. E aí, eu costumo dizer que educomunicação é a ferramenta, eu, e claro que a autora também se tele, é a ferramenta que faz pensar, pesquisar e trabalhar a educação a partir de práticas comunicativas. Essas que fazem parte da escola, como integrar, como ver a televisão e o cinema, ler o jornal e a revista, produzir programas audiovisuais e em mídias digitais. Então, como hoje, pós-pandemia que nós vivemos, estamos vivendo, a comunicação pode contribuir, não só no ato de se comunicar interpessoal, mas a parte externa, como que os alunos podem contribuir com a comunicação e a comunicação na vida deles. Aqui nós temos duas alunas que utilizam da arte para se comunicar. E hoje a gente veio conversando, na carona, dizendo o quanto a arte é comunicação, a expressão é comunicação. Eu tenho uma filha, tenho duas filhas, uma fala libras, ela tem 10 anos, talvez muitos de vocês já viram, ano passado ela estava aqui comigo. E a libras é uma língua, e muitas das vezes é a expressão que o surdo entende. Porque, claro que ele entende pelo sinal, mas tem sinal que é muito parecido, de se sua expressão não estiver de acordo com o sinal, ele não vai contemplar o contexto todo. Então, eu costumo muito dizer o quanto é importante a educa comunicação na vida de todos nós. Você pode passar por gentileza? O Sesídio News, quem não se comunica de fora fica, é um nome escolhido para poder a eletiva se tornar realidade. Então, eles têm um jornal, independente de ser rádio, se é telejornal, se é jornal impresso, se é nas mídias sociais, como Sesídio News. Então, nós iniciamos a partir daí com as professoras Vivian, pode ir por favor, e a Eliana. Mas eu gosto de mostrar aqui para vocês o quanto é importante vocês que estão assistindo aí também. O Sesídio Ambroje, além de escritor, autor, enfim, ele foi jornalista. Então, já vem aí uma história da escola em buscar um resgate da importância do jornalismo, começando com o nome do patrono, que fala do patrono da escola, que é o Sesídio Ambroje, tão conhecido aqui na nossa cidade, que, inclusive, era o melhor amigo do Monteiro Lobato. Então, isso é muito legal, porque eles têm um jornal, antigamente, lá atrás, vejo a homenagem feita pelo escritor José Benedito Cursino, fico muito feliz, porque é o meu sobrenome, no jornal O Libertário, de 1925. Oi? A Sesídio Ambroje. Então, foi um jornal feito em 1925, que, por coincidência, é o nome do meu avô. Mas não é meu avô. É por muita coincidência. E aí... São sinais. E aí fala sobre o Sesídio Ambroje, aí tem a fala dele. E, claro, que quem pode falar mais não está aqui junto comigo, mas é o Pedro Rubim, que domina, junto ao Maná Quirupês, sobre a história do Sesídio, e também a Raquel Abdala, professora doutora aqui de História da Universidade. Por favor. Aqui, nós fizemos alguns trabalhos de notícia na escola. E foi muito interessante, que já já vou passar as palavras para as duas meninas aqui. E nós fizemos duas matérias escritas por elas, por eles. Aqui no projeto do Resíduo, que fala que o Sesídio Ambroje analisa e sinaliza as nascentes do Quiririm, foi feito um vídeo pela Mariana, pela Bárbara, pela Maria Clara, pelo Vinícius e pela Maria Vitória. E essa matéria foi premiada, inclusive, depois nós vamos ver no próximo slide, ela foi premiada num projeto de educomunicação do Portal Meon. E o quanto foi importante para elas. deles saírem deles, saírem da escola e apresentar para vários prefeitos, para várias pessoas importantes que contemplam sobre a atuação do meio ambiente, mudanças climáticas. E eles produzirem o vídeo, a gravação, a edição. Então, vocês que estão do audiovisual, aprendam com os nossos alunos também, porque vocês vão ver o quanto eles entendem e gostam. eles são alunos do ensino médio. Depois, também, a Tabata, que está aqui ao meu lado, escreveu essa matéria junto com a Vânia, obviamente que foram com vários alunos. Foi uma aula sobre como escrever um release e todo mundo escreveu junto. Foi muito bonito, porque todo mundo escreveu, desde o lead, do desenvolvimento do texto, até o final do texto. e o título, que elas entenderam o impacto de um título para um jornal, que é a manchete. E aí, eles colocam aqui, alunos levam o ritmo da ciência à noite tobatiana. Aí, eles falam, confira mais o texto participante também no portal Meon. E foi a Tabata e a Vânia. E esse assunto foi sobre o sarau, que a professora também participa. E, se vocês prestarem atenção, são dois temas muito importantes e do cotidiano, que é meio ambiente e a cultura. E, nesta parceria deste release, foi junto com a Unital, inclusive, que era o Pite of Science. Isso. E foi num bar aqui da cidade que lotou. E foi muito bacana. E aí, as alunas vão falar também. Passa, por gentileza? Aqui é a premiação no portal Meon. É um prêmio de educomunicação, onde os alunos do Vale do Paraíba se inscrevem à escola também e participam. E elas ganharam em primeiro lugar. A escola ganhou em primeiro lugar com o projeto Resíduos, escrito e também desenvolvido por eles. Aqui, eles também aprenderam o fotojornalismo. Claro que foi uma condução de experiência, não um ensino do fotojornalismo. Eu pontuei algumas informações para eles e trouxe alguns personagens, algumas pessoas importantes da área. Aqui, o Rogério Marques, que tem mais de 20 anos no jornal Vale. E fotos que vocês possam conhecer, tanto do esporte da cidade e região, como também de pautas policiais, políticas e econômicas. E os alunos fizeram algumas fotos que representavam a vida deles aqui e fizemos um mural. Na foto também está a Thalita França, mas depois as meninas vão falar o porquê também que ela estava ali com a gente. Pode passar, por gentileza. E, por último, aqui da minha fala, a importância da assessoria de imprensa. Talvez eu não me apresentei, mas eu sou... Meu nome é Ellen Cursino. Eu sou jornalista. Sou especialista em gestão pública municipal. Estudo hoje também economia na Unifesp. Mas eu sou assessora de imprensa desde quando eu digo que me conheço. Desde a escola, criando um jornal escolar para divulgar as ações da escola. Então, para mim, a assessoria de imprensa é a minha vida. É o que me mantém hoje financeiramente, assim como também na minha vida como profissional. Então, eu atuo em vários clientes, que hoje eu e o Rogério nós temos uma empresa, que é a Marques Comunicação. E nós contribuímos para o CBH, o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, com a comunicação. Também pela Digital, que é de São Paulo, que eu contribuo com pautas econômicas para bancos e diversas outras empresas voltadas para a área política econômica. E, assim, está sendo muito interessante passar essa formação para os alunos, que, inclusive, agora, no segundo semestre, nós estamos falando sobre isso. o quanto foi interessante eles produzirem um release, obviamente que controlado, monitorado por nós para correção, atuação, e mandar para um grupo, que a gente tem um grupo de jornalistas aqui do Vale, que chama-se Pautas. E esse grupo adorou ver uma aluna do ensino médio produzir um conteúdo e enviar para os jornais e os jornais publicarem tudo construído por eles, que, obviamente, coordenado junto com a assessoria de imprensa e comunicação do governo do Estado de São Paulo, porque existem regras, e junto com a direção da escola. Então, assim, foi muito interessante. Eles pegaram uma pauta que eles imaginaram que dê matéria e eles colocaram aqui, enviaram para os jornalistas, escreveram release, encaminharam, marcaram a agenda, perguntaram se poderia gravar, qual o dia melhor, e seguiram todo o roteiro e fizeram e saíram, assim, em algumas mídias aqui do Vale. Fiquei muito feliz. Enfim, agora eu vou passar a palavra aqui para a Tabata, que vai falar um pouquinho sobre o podcast, por favor, e demais outras, aí você pede para passar, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o podcast, que aconteceu na escola, na eletiva de jornalismo. Eu acho que a eletiva, na minha opinião, abriu um leque muito grande, muito amplo para a gente nessa área do conhecimento jornalístico. E foi debatido, na reunião de pauta, o que a gente trabalharia. Então, os temas mais abordados foram o telejornal e o podcast. No podcast, eu e a Victoria entrevistamos a Thalita França, que foi convidada. Ela foi para a escola, ela explicou para a gente como funciona essa rotina do jornalista. É uma loucura, uma correria, tem que ir para a rua, tem que pesquisar, tem que ir a fundo sobre o tema que vai falar. E depois nós entrevistamos ela no podcast, e a gente conheceu um pouquinho mais sobre a vida pessoal dela. Porque a gente pesquisou também, e foram feitas perguntas íntimas sobre a Thalita em si. A gente também entrevistou a Raquel Abdala, o doutor Paulo Pereira e o Pedro Rubim. Também tivemos a visita na Faculdade de Comunicação. E isso foi uma coisa muito interessante, posso falar por mim mesma. Eu cheguei a ficar emocionada com a visita na faculdade, era como se tudo tivesse se encaixado. E como a Ellen falou, a arte está presente em tudo. Eu sou estudante de artes cênicas, e o telejornal me encanta, realmente. Entrevistamos uma professora lá também, na Faculdade de Comunicação, Eliane Seire. Entrevistamos ela também, foi feita a entrevista, quem entrevistou foi a Victoria e a Vânia, também na Letiva de Jornalismo. E conhecemos todas as partes em si da Faculdade de Comunicação, tanto o telejornal, quanto a fotografia, quanto a parte da escrita também, que é uma área que me interessa bastante. mas eu acho que, falando em nome de todos, essa pesquisa, essa letiva de jornalismo, essa oportunidade que nós tivemos, foi muito boa, porque não é qualquer escola que realmente tem essa oportunidade. O CESID é uma escola muito, como eu posso falar, especial, por ter essa oportunidade, onde abre realmente o caminho para o futuro dos alunos. E esse estudo do jornalismo é uma coisa muito incrível e muito abrangente. Pode passar, por favor. Como ela colocou aqui, foi muito importante, a gente ter um podcast, pode passar por gentileza, vocês que estão assistindo aí, por gentileza, você consegue, não sei se dá para focar, mas nós temos um QR Code aqui do lado, e aqui você consegue conectar direto no Spotify e vai direto para o CESID News. Então, se vocês puderem, por gentileza, acessem, temos alguns episódios lá, inclusive de todas as pessoas que elas comentaram aqui, acessem o podcast, vai ser muito interessante vocês ouvirem, inclusive a vozinha dessa mocinha, junto com a Tabata, que também depois vai falar um pouquinho para nós aqui. Então, o podcast é um trabalho, né, hoje, que, vamos dizer assim, que a gente trabalhava com o rádio jornalismo, o rádio escolar, e, claro, que numa próxima oportunidade o professor Galvão vai poder explicar isso melhor, e muitos dos alunos sabem, né, quem já passou pelo departamento de comunicação daqui da Unital com o professor Galvão, ele fala muito sobre essa matéria, essa oportunidade de desenvolver a rádio. Como assessora de imprensa, eu costumo dizer que em muitas das pautas eu prefiro o rádio, porque chega em todo mundo, sempre tem alguém lá com o rádio quietinho, no cantinho, seis horas da manhã escutando, vai chegar em todo mundo. Obviamente que, gente, claro que eu prefiro todos os jornais, né, vamos colocar aí, mas é o quanto é importante o rádio também na vida das pessoas que são, aqueles que estão ouvindo, né, e nós iniciamos com ele, todo o processo de comunicação, e aí, ali foi, ali é a difusão da informação, né, e hoje nós temos o tele, hoje já há muitos anos, né, mais de 50 anos aí, o telejornal. Você passa, por gentileza? Agora, vou passar aqui para a nossa querida Victoria. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar, começar falando sobre a eletiva de jornalismo, que, como a Tabata falou, foi uma tremenda oportunidade que a escola deu a todos nós, né, e na eletiva de jornalismo, uma coisa que eu gosto muito de falar sobre é a coletividade de todo mundo, porque no jornalismo vai ter aquela pessoa que vai ser a âncora, vai ter aquela pessoa que vai ficar por trás das câmeras, que vai escrever o texto, que vai pesquisar, então não é só aquilo que a gente vê ali na frente das telas, né, e assim como a Ellen falou também, todo mundo trabalhou junto também para escrever o release, né, e foi muito bonito de ver todo mundo trabalhando junto, cada um experimentando mais uma área que gostava, só que cada um experimentou um pouquinho de cada, né, eu pude ter bastante experiência em podcast, né, de entrevistar pessoas, que dá muito, muito nervosismo, mas também é muito legal de poder ter essa oportunidade de conhecer alguém, de poder perguntar um pouco mais do que você quer e poder dar a voz de outras pessoas para poder falar ali na hora, né, também pude ter um pouquinho da oportunidade no telejornal, que falar sobre o telejornal é complicado, porque eu fiquei muito nervosa naquele dia, mas foi uma experiência tão gostosa de se viver e também mostra muito da realidade, né, porque o telejornal é uma coisa que você tem que estar ali na hora e você tem que decorar o texto e você tem que saber a ordem das coisas e se você erra, você tem que improvisar e você está ali na hora e você tem que ficar de olho no seu parceiro e combinar as coisas e também passou muitas, muita, passou algumas propagandas, né, nesse telejornal de alguns alunos que também entrevistaram alguns professores lá da escola, perguntar um pouco mais sobre a área deles, sobre um pouco mais sobre eles, o que é bem legal também que vários tiveram oportunidade de poder entrevistar, de poder experimentar essa área e não é uma área fácil, porque você fica muito nervoso ali na hora de ter, não é todo mundo que consegue ver uma câmera assim na sua frente e agir normalmente, não é uma experiência tão fácil que nem se parece ser, né, e no telejornal foi muito legal, às vezes eu acabei errando, acabei gaguejando, só que uma coisa que me deixou muito feliz que na última apresentação que a gente fez, muitas pessoas se emocionaram, se emocionaram bastante, porque foi uma realização não só minha, como dos alunos que participaram, como de quem também participou, quem pode ensinar, poder ensinar todo mundo e poder passar um pouco desse conhecimento que não é tão comum de se ver numa escola, não é sempre que se vê vários alunos se interessando para fazer um jornal, para fazer um documento, para fazer alguma coisa, então é muito legal ver essa iniciativa dos professores, poder ajudar os alunos, dos alunos que também, de certa forma, ajudam os professores, e é muito legal essa oportunidade que dão a gente. Você passa, por favor. Antes de iniciar, você consegue clicar? Ah, está no PDF, né? Não, não tem problema. Depois eu vou dar um jeito de disponibilizar, porque naquela apresentação, ela tinha um... na apresentação mesmo do PPX, ele tem um vídeo. Mas daí não tem problema. Aí. Um videozinho de 20 segundos, gente, só para vocês verem como foi. Olá, meu Deus. Eu sou a Cê, e vocês são muito bem-vindos ao jornal do exercício. O maior é o que eu estou no último mês da escola de estudantes. E eu sou o Míri, e eu sou a Cê, eu sou a Cê, e tenho um vídeo em vídeo. Hoje, o vídeo vai começar a 10 minutos do Jéssica, a apresentação da UPR, a prejuízo do tempo e a apresentação do final. E quem já vai fazer um pouco mais sobre o novo projeto e o que eu estou no final, a fazer esse movimento na região de cursos, e o que eu estou no final, um pouco com a podcast com a entrevistadora, a Rita Pranta, e um pouco com a primeira com a Jéssica, e o que eu estou no final. Gente, foi o máximo. Realmente, eu me emocionei muito. Todos que estavam ali. Como visto, foi uma aula de telejornal, e na culminância que depois, para finalizar, se a professora puder falar sobre isso, que é mais a área deles, para explicar. Vamos dizer que vocês, alunos, têm o TCC, eles têm a culminância, a entrega do trabalho. E eles escolheram telejornal, que não é fácil, é o mais difícil de produzir. Envolve, além do tempo, toda uma qualidade, uma técnica, envolve produção audiovisual, envolve edição, envolve a técnica do jornalismo também, para poder conduzir. Enfim, envolve muita coisa. E também a produção antes. Então, assim, eu fiquei de queixo, vou falar a verdade, a minha expressão comum de dizer, de queixo, de vê-los fazer também uma produção dentro de uma escola. Eles entenderam, eu esqueci o nome, Chroma Key, que fala o Chroma Key, foram lá correr, compraram o TNT Verde, colocaram atrás, porque a intenção é para poder editar depois. Eu fiquei muito feliz de ver toda uma produção deles com o que eles tinham. Então, assim, parabenizo mais uma vez. E, claro, gente, vou passar a palavra um pouquinho mais para ela, para a Victoria, falar um pouquinho. Você faz teatro também, não é isso? E o quanto é a importância também da arte cênica, na condução, porque, como eu disse, a expressão, ela também contribui muito, e a arte contribui muito no jornalismo. Então, por favor. É muito importante falar disso, porque quando você vai, por exemplo, no exemplo do telejornal, você tem que estar lá na frente, você tem que ter a consciência que você tem que falar tanto o texto, tem que falar tanto o texto quanto pensar no que você vai falar, pensar no que você vai falar, como você vai agir, como vai se comportar, porque, querendo ou não, você tem que estar de uma forma que você sabe que você tem que ser a cara do que você está apresentando. Então, você tem que pensar tanto no seu corporal quanto no textual, quanto se concentrar, porque é muito difícil. você está lá na hora e o nervosismo chega e você não sabe o que você faz. Então, ou você domina o nervosismo ou o nervosismo te domina. E isso mexe muito com a arte cênica, porque lá você tanto... Eu acho que a Tabitha consegue até falar um pouco mais do que eu, porque ela tem mais anos de estudos na arte cênica do que eu, mas tem tudo a ver você saber ter uma boa postura, você ter uma boa dicção, ter uma voz ampliada, porque você não pode falar baixinho, assim, sabe? Você tem que ampliar a sua voz, você tem que se concentrar, você tem que manter na postura. Então, tudo isso interfere diretamente. Você quer falar um pouquinho? É realmente uma construção, é como se fosse a construção do personagem. Então, ele é feito em camadas, você precisa preparar a voz do seu personagem, o corpo dele, a ação dele. E no telejornal, é exatamente a mesma coisa. Como a Victoria falou, o que você mostra é a cara do que você está apresentando. Então, conforme você está apresentando, as pessoas vão preferir assistir ou não, dependendo do como você apresenta aquilo. E isso realmente é uma construção. E foi muito interessante, realmente, ver a construção de todos os alunos, né? Realmente, ver como todo mundo ficou interessado com isso, e correu atrás, e se preparou, construiu o seu personagem, para poder estar ali na frente. Professora, então, para finalizar, vou passar a palavra para a Fabrina e agradecer mais uma vez vocês todos. Vocês todos aqui com a gente, alunos que fazem parte da universidade, familiares, assim como também a nossa mesa aqui, e vocês que estão assistindo. De fato, procurem saber o que é a educomunicação. A educomunicação, ela pode, desde a publicidade, de propaganda ser ensinada dentro da escola, como o jornalismo, até na construção de eventos, junto com relações públicas. Hoje, o audiovisual, mídias sociais, e também designer gráfico. O quanto isso faz bem, e é importante, essa construção dentro das escolas. E o quanto isso combate a violência dentro das escolas. o quanto isso combate também a evasão, assim como também melhora o índice de desenvolvimento daquela escola. E, além disso, o que é mais importante, que é o nosso desenvolvimento como ser humano, o pensamento crítico. Então, quando a gente está desenvolvendo tudo isso, falaram que elas dominam, que é a área do teatro, da arte cênica, da apresentação, porque eu não sou essa pessoa do telejornal. Não me dá... Estou aqui até que falando bem, mas eu estou tremendo por dentro. Mas por quê? Porque eu preparo o que você vai falar. Então, para mim, é mais fácil ajudar aquelas outras meninas e meninos que estavam na produção do que elas iam falar, porque eu fui essa pessoa. Eu ajudava lá atrás. Olha, elas têm que produzir isso, a matéria tem que ser assim. Vamos construir. Olha, é tempo e tal. Não, o texto não está bom. Vamos melhorar aqui. Não, o texto está ótimo agora. Então, não, está faltando fonte. Vamos achar outra fonte. Não deu certo essa fonte. Então, eu fui essa pessoa, porque é o que eu gosto mais. E cada um tem aptidão para uma área dentro da comunicação. Enfim, professora, se puder falar um pouquinho da culminância para a gente finalizar? E, enfim, deixo para você. Bom, a disciplina de eletiva, ela não é uma disciplina que tem nota, que o aluno vai, faz prova. Ela é uma disciplina diferenciada. Então, o que tem? A eletiva, o aluno constrói o grupo que escolheu aquela eletiva, constrói um produto final. E esse produto é apresentado, ele é construído, enfim, em forma de, seja de casa sustentável, seja de um bloco, seja de uma apresentação artística, seja de uma roda de capoeira, seja de uma... A culinária que faz para a gente os quitutes na escola. Então, assim, eles realmente se engajam. Eles precisam de engajamento. Então, a disciplina de eletiva não é uma coisa que toma lá da cá, você faz uma prova do ensino formal corriqueiro. Então, isso que é interessante, a culminância. Então, é esse produto. É como se eles fizessem um TCC por semestre. Mas é interessante porque não é fácil. Bom, eu que agradeço o convite. Não faço parte da eletiva de jornalismo, mas eu acredito que o meu papel aqui é mais a ponte entre a escola e a universidade. E eu serei essa ponte até que Deus me permita que eu continue fazendo esse trabalho. Então, agradeço as meninas, Tabata, Victoria, professora Ellen. Agradeço a todos que estão aqui. Agradeço aos colegas que estão assistindo online. E, mais uma vez, a escola está de portas abertas para todos que quiserem aí, tiver uma ideia, quer ajudar e colaborar conosco, quer colocar em prática uma ideia que ninguém coloca lá, a gente coloca para você. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Mais uma vez, Céside Ambroje, uma pessoa importantíssima na cidade e jornalista, tendo a oportunidade da escola, que ele é patrono, ter uma eletiva de jornalismo. Então, aqui, alunas comprovando, junto com a professora, o nosso trabalho lá. Agradeço mais uma vez a professora Eliana, a Márcia, a Vivian, todos os coordenadores, a direção da escola e os nossos alunos dessa próxima eletiva que está acontecendo agora, que são novos, na oportunidade de querer aprender mais. E entendam e buscam sobre a importância da educomunicação na vida de vocês, o quanto isso muda o país, muda o mundo. Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.